Como você conheceu o Moreira? E por que a história de vocês acabou? Gente, Moreira é um caso... Ela sempre fala um caso, um caso, um caso, um caso O Moreira, a gente tinha um grupinho, uma banca Nossa, muito, muito, muito tempo atrás Uma banca, que é tipo um grupo onde tem várias pessoas que marcam Pra se encontrar, tudo Na época ele era mandrake Ele era mandrake Então eu não conversava muito com ele A gente nunca conversou muito naquela época Só que aí depois a gente começava a responder uns stories do outro A gente pegou uma afinidade muito foda Até hoje eu converso com ele Só que já não é a mesma coisa de antes Sabe quando vai desgastando? Sim Aí eu vi ele... A gente se via no Vila Lobos, na real, enrolava muito ele Então acho que é por isso que não foi pra frente Só que ele é uma pessoa que, mano O Moreira é muito foda Eu falo pra todo mundo O Moreira ainda vai ser reconhecido Ele agora canta Canta trap Love song Canta de tudo agora E é uma pessoa muito foda Esse Moreira é o que eu falei De cabelo roxo Que ele é uma roxa Tá Então é uma pessoa que eu admiro muito Só que a gente se afastou com o tempo também A gente mantém um vínculo Só que não é mais de trocar ideia que a gente trocava antes De ah, papinho de não sei o que lá Vamos se ver Não tem mais aquela amizade mesmo Já não tem mais aquele vínculo Só que é uma pessoa que eu amo muito E me ajudou muito também Já pegou ele? Não Você pensou muito pra falar Não peguei Já Não peguei Ele eu não peguei Barba, o que você achou dessa pensada desse... Ó, quando você... Ó, Barba Você ficou com a irmã do Ted? Não Aí, assim a resposta Agora pergunta aí, ué Eu vou imitar ela Pergunta se eu fiquei com a irmã do Ted? Ah, não Eu tava pensando em outra pessoa Ô, Rafa, você ficou com a irmã do Ted? Não Não, Moreira Eu não peguei Nem selinho, nem nada Foi que nem eu falei Eu rolava muito Quando ela saboneta Ela faz assim, ó Você ficou com o fulano de tal? Olha lá Não É Não, ele não peguei Não, tá bom Se você não tá falando A gente vai acreditar em você, né? Ó, VT Vai ser fogo no parquinho quando eu for Ó